O relógio O colégio onde eu estudava costumava encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Eu amava muito aquilo, todavia nunca havia sido convidado para participar, o que me trazia uma secreta mágoa. Quando fiz 11 anos, avisaram-me que finalmente iria ter um papel para representar. Fiquei felicíssimo, mas esse estado de espírito durou pouco tempo, pois escolheram um colega meu para o desempenho principal, cabendo a mim uma ponta de pouca importância. Minha decepção foi imensa, voltei para casa em pranto, mamãe quis saber o que se passava e ouviu toda a minha história, contada entre lágrimas e soluços, mera reação de criança. Sem nada dizer, ela foi buscar o bonito relógio de bolso de meu pai e o colocou em minhas mãos perguntando O que é que você está vendo? Um relógio de ouro com mostrador e ponteiros. Em seguida, mamãe abriu a parte traseira do relógio e repetiu a pergunta E agora, o que está vendo? Ora, mamãe, aí dentro parece haver centenas de rodinhas e parafusos. Mamãe me surpreendia, pois aquilo nada tinha a ver com o motivo do meu aborrecimento. Entretanto, calmamente, ela prosseguiu Este relógio, tão necessário ao seu pai e tão bonito, seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, mesmo a mais insignificante das rodinhas ou o menor dos parafusos. Nós nos olhamos profundamente. No seu olhar sereno e amoroso, eu compreendi tudo sem que ela precisasse me dizer mais nada. Essa pequena e valiosa lição tem me ajudado a ser mais feliz na vida. Aprendi, com a máquina daquele relógio, o quão são essenciais os deveres aparentemente mais ingratos e difíceis que nos cabem. Não importa que sejamos o mais ínfimo parafuso ou a mais ignorada rodinha, desde que o trabalho em conjunto seja para o bem de todos. E percebi também que se o esforço tiver êxito, o que menos importa são os aplausos exteriores. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido. O que vale mesmo é a paz? O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido.